Arcos históricos resumidos para Cabernos Reels Torre de Pisa, nesse terreno, ruim Belíssimo, bem localizado Nenhuma condição Claro que tem Não, não tem como fazer fundação nenhuma Tem sim, tem sim vai ser a torre mais bela da Itália Aí não dá pra levantar um sobrado, imagina, uma torre Já vendemos tudo, olha que belo Metade vai ser residencial e metade co-work Por que que vai querer morar dentro do trabalho? Mas tu não veste a camisa da empresa mesmo Cara, sendo explorado eu vou ficar sorrindo pra foto Já percebi, toma vontade Mas andiamo, andiamo porque o porcelanato já chegou Não tem, não tem porcelanato no projeto É claro que tem, tá na moda, eu quero em todos os andares Mas sem calcular peso, sem calcular nada Mas não precisa, não precisa Eu quero saber pra que que aprovou o projeto Você vai ficar mudando ele toda hora agora Se reclama mais, eu vou mandar pra fazer tudo de mármore Não, a torre já tá super leve e agora vai ficar viável mesmo Mármore é belíssimo Vai, coloca, coloca mármore em tudo Tu é especialista em quem? Em botar dificuldades? Mas você não tá afino que isso não vai prestar A gente nem tem tradição em fazer torre A gente é mais de casa de veraneio mesmo Mas tu não é o mestre? De obras, não dos magos Depois isso aí vai dar ruim Vai falar que meus meninos que não sabem trabalhar A única coisa que vão dizer é que essa é a torre mais bela da Itália Não dá, não dá pra fazer Não foquem na dificuldade Não foi isso, projeto aprovado Tu não tem visão de dono, não tem visão de dono Ai, teu mármore belíssimo Teus menino aqui não sabe trabalhar Tchau Tchau Tchau